Graças e paz do Senhor Jesus, amado irmão João. Irmão João, eu respondendo a sua pergunta sobre as profecias de Joel, capítulo 2, versículo 28 e em diante. As profecias de Joel, ela tem duplo cumprimento. A primeira parte dessa profecia de Joel, ela cumpriu no dia de Pentecoste, quando foi inaugurada a era da igreja. Ali começou os últimos dias. Por quê? Porque para Deus um dia é como mil anos e mil anos é como um dia. Então, de Joel para cá, do dia de Pentecoste para cá, são dois dias divinos mais ou menos. Dois mil anos em que a igreja está na terra. Então, para Deus, um dia é como mil anos e mil anos é como um dia. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 8 e o Salmo 90, versículo 4. Fala sobre essa questão. Então, a primeira parte da profecia de Joel, ela cumpriu no dia de Pentecoste, na cidade de Jerusalém. Como Deus, ele fala por padrões, então a segunda parte desta profecia, ela vai cumprir também na cidade de Jerusalém, na segunda vinda de Jesus. Quando Jesus pisar ali no Monte das Oliveiras, e ali ele vai derramar o Espírito Santo ali para a conversão do povo de Israel. O irmão vai ver em Zacarias, capítulo 12, versículo 10 e em diante. Então, quando nós observamos para Joel, nós temos que observar o local geográfico aonde vai ser derramada a profecia, o Espírito Santo. Sob a igreja, já foi derramado no dia de Pentecoste, então a igreja, ela deve segurar o Espírito Santo e não deixar o Espírito Santo ir embora. E hoje nós estamos vivendo em uma época em que o Espírito Santo já saiu da igreja de Laodiceia. Então, respondendo a pergunta do irmão, se vai haver um avivamento antes do arrebatamento? Não vai haver esse avivamento antes do arrebatamento. Muitos teólogos pregam isso, acreditam nisso. Eu passei a minha vida toda ouvindo isso, né? Eu me converti na Igreja Batista Independente em 87, e eu fiquei lá até o ano de 91 ouvindo isso, que ia haver esse avivamento generalizado sobre a igreja. Nunca houve isso. Depois eu fui para a Assembleia de Deus, né, no ano 2000, e lá eu fiquei, é, até, aliás, fui para a Assembleia de Deus no ano de 92, é, 91, por aí, 92, e lá eu fiquei até o ano 2000. E lá também eu cansei de ouvir esse negócio também, de que haveria esse grande avivamento, nunca aconteceu, pelo contrário, no ano 2000 veio o G12, fez uma bagaceira dentro da Assembleia de Deus aqui na minha cidade. Então eu resolvi sair de tanta heresia que eu vi sobre esse negócio do G12, eu saí da Assembleia de Deus no ano 2000, e até hoje eu faço parte de uma outra igreja que é totalmente independente, que não faz parte desse sistema. Nós não estamos ligados em convenção, nós não fazemos parte desse sistema, nós somos independente, que é a igreja, a filadélfia é a igreja que eu congrego hoje e dirijo também a esta igreja. A nossa sede fica em Goiânia, na capital do estado. Então, meu amado irmão, é, sempre ouvimos isso, grandes teólogos como Billy Graham, David Ickerson, e tantos outros pregadores, tantos homens famosos que morreram, já estão na eternidade com Cristo, e morreram acreditando nisso. Mas quando nós olhamos para dentro da Bíblia, a gente não vê esse avivamento em uma fase, chamada fase de Laodiceia. Eu não sei aonde que esses homens arrumaram isto. Quando você olha para a igreja de Laodiceia, o que você vai ver? Nós estamos vivendo exatamente esta fase de Laodiceia. Nós vamos ver uma igreja rica, uma igreja milionária, que não tem falta de nada. É uma igreja rica, milionária, mas não tem nada de espiritual. Ela não tem Jesus. Pelo contrário, Jesus está fora da igreja de Laodiceia. É isso que estou à porta e bato, né? O apocalipse fala sobre isso. Então, Jesus está fora, Jesus está na porta da igreja de Laodiceia. Agora, temos um remanescente, que somos nós, que é um remanescente despertado. Despertamento não é o mesmo que avivamento. Então, hoje tem um grupo aí despertado, que estão olhando os sinais, que estão antenados, que estão olhando para Israel, que estão olhando o tempo, estão olhando os acontecimentos. Então, este grupo despertado é um grupo que vai subir no arrebatamento. Não quer dizer um avivamento, como eles pregam. Esse barulhão que a gente vê dentro das nossas igrejas hoje, o povo sapateando, gritando, berrando, rodando banco, caindo para trás, isso aí é movimento estranho dentro da casa de Deus. Isso aí é fogo estranho. Isso aí é fogo de Coréia, Datã e Abirão, né? Espírito enganadores estão enganando as pessoas hoje, dentro das nossas igrejas, conforme está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4. Então, meu irmão, eu não acredito que vai haver esse avivamento. Eu não creio. Esse avivamento não tem base nas escrituras. Quando você olha a fase de Laodiceia, você vê uma igreja apostata. E imediatamente você vê a igreja arrebatada, que é o capítulo 4 do Apocalipse. Então, se tivesse avivamento na fase de Laodiceia, se fosse ter esse avivamento antes do arrebatamento da igreja, o Apocalipse estaria claro mostrando isso. Agora, como eu disse, irmão, nós temos que observar uma coisa. Nós temos que observar o local geográfico em que o Espírito Santo foi derramado. Porque Deus fala para os padrões. Da mesma forma que o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecoste, lá em Jerusalém, ele vai ser derramado, a segunda fase, o segundo cumprimento da profecia, porque a profecia de Joel tem duplo sentido, né? Ela vai cumprir em duas fases. Da mesma forma que a primeira fase foi derramada lá em Jerusalém, para a inauguração da igreja, a segunda fase vai ser derramada lá em Jerusalém, no final da tribulação, para a conversão do povo de Israel, Zacaria 12, 10 e em diante. Então, hoje, o Espírito Santo, ele lentamente, ele está abandonando as nossas igrejas, e ele vai em direção a Israel, para a conversão do povo judeu. Ou seja, os sete anos da grande tribulação, é o tratamento de Deus com a nação de Israel. Então, vou deixar aqui o texto de Joel, para nós entendermos melhor, que diz assim, E acontecerá depois, Joel 2, 28, E acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, essa aqui é uma Bíblia bem atualizada, então ela fala bem claro, E os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, o grande e terrível dia do Senhor, o grande e terrível do Senhor é o dia da vingança, que vai ser ali quando Jesus voltar ali em Jerusalém, e ele vingar ali dos seus inimigos. Então, aí Joel vai dar o local geográfico da profecia, onde Deus vai derramar o segundo cumprimento, a finalização dessa profecia, ela vai ser lá em Jerusalém, da mesma forma que a primeira fase foi em Jerusalém, a segunda fase da profecia de Joel será em Jerusalém. Olha aqui o versículo 32, E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque, olha aqui, que coisa tremenda, então nós temos que observar o local geográfico em que a profecia vai ser derramada, porque no Monte Sião e em Jerusalém, está vendo? No Monte Sião e em Jerusalém, ou seja, judeus vão estar cercados ali, na grande batalha de Amorgedon, então Jesus vai derramar ali o Espírito Santo, e eles vão converter ali a Jesus. Zacaria 12, 10, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor os chamar. Então, meu irmão, eu falo aqui, com toda a convicção do mundo, não haverá avivamento na fase de Laodiceia. O avivamento de Joel, ele será no final da grande tribulação. Jesus vem buscar a igreja de Filadélfia em uma fase de apostasia. A igreja de Filadélfia, ela está sofrendo um despertamento, é totalmente diferente de avivamento. Mas, como o irmão disse, é verdade, né? É verdade. Tem dia que você não sente, tem dia que você se sente triste, o mundo está triste, o mundo está oprimido, as pessoas estão muito tristes. Por quê? Por que está assim? Porque está gemendo em dores de parto. A gente não está vendo esse avivamento, a gente não está vendo esse fogo que os pregadores pregam. Pelo contrário, a gente vê fogo estranho, a gente vê muito barulho. E barulho não significa poder de Deus. Gritaiada, berraiada, bateção no banco, rodapiá, essa unção do helicóptero aí, onde os cantos ficam rodando igual helicóptero, isso aí não quer dizer avivamento, não. Isso aí chama-se fogo estranho de Coréia da Tanha-Birão. Isso aí é manifestação de espírito enganador dentro das nossas igrejas. Agora, o povo de Deus, o povo do arrebatamento, está sofrendo aí, está sentindo aí um despertamento. Isso aí é totalmente contrário de avivamento. Esse avivamento generalizado, esse Espírito Santo, esse fogo que caiu, que movimentou, foi para a inauguração da igreja. E nós temos que segurar o Espírito Santo. Esse fogo, nós temos que segurar ele, nós temos que segurar essa unção do Espírito Santo, e não deixar ele ir embora de nós, como já foi embora da igreja de Laodicea. Os clientes de Filadélfia não podem deixar o Espírito Santo abandonar eles, como o Espírito Santo já abandonou a igreja de Laodicea. É como Sansão ali. O Espírito Santo já tinha saído de Sansão, e ele achou ainda que estava com o Espírito Santo. É exatamente essa igreja de Laodicea. O Espírito Santo, ele já abandonou Laodicea. Mas Laodicea está tão enganada, ela está tão enganada, igual a Bíblia fala, né? Os homens dos últimos dias, eles iriam de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então a igreja de Laodicea, ela está tão enganada, que o Espírito Santo já saiu dela, mas ela acha que ainda o Espírito Santo está dentro dela. Mas o Espírito Santo já saiu de Laodicea. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele está do lado de fora de Laodicea. Agora, Filadélfia, os cristãos de Filadélfia, eles não podem deixar o Espírito Santo abandonar eles, tem que abraçar o Espírito Santo. Nós temos que manter firme, nós temos que manter com a nossa lamparina acesa, porque Jesus vai vir, e ele vem nessa fase de Laodicea, e tira o remanescente de Filadélfia daqui. Então quando você olha para o Apocalipse, você não vê avivamento na fase de Laodicea. Você vê uma igreja apostata, e imediatamente no capítulo 4, você vê o arrebatamento da igreja. Amém, irmão João? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério, e ótima recuperação. Estou orando por você. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida.